Faz tanto tempo Alguém que eu possa chamar minha querida Tantas garotas que estão vendo por aí Nenhuma delas querem ser o meu amor Amargurado vou seguir o meu caminho Sempre sozinho Torturado pela dor Até parece que no mundo não existo Até parece que estou vegetando Eu sou apenas uma sombra que caminha Sendo o certo tal qual houve no ano Se porventura existir alguém no mundo Solitário padecendo por amor Que me procure estarei a sua espera Para lhe dar Meus carinhos contador